Olá, eu sou o Jacques Tabakoff, eu sou oncologista e hematologista diretor do Centro Paulista de Oncologia em São Paulo e dando continuidade ao programa de educação à distância da Abrale, estarei apresentando para vocês hoje bastante informações e novos conhecimentos sobre os linfomas não Hodgkin em adultos. Para a gente entender o que é linfoma, nós precisamos entender o sistema linfático, porque o linfoma é, na verdade, um câncer de uma célula chamada linfócito. Os linfócitos são células de defesa do nosso organismo. Eles fazem parte do nosso sistema imunológico, que nos protege contra infecções, contra bactérias, contra vírus, contra fungos. Os linfócitos estão espalhados pelo corpo, eles estão no sangue, nos gânglios linfáticos e em tecidos. E quando nós temos uma infecção, esse sistema de defesa é ativado, os linfócitos reagem contra a infecção, gerando as ínguas. Então, na verdade, os linfócitos fazem parte de um sistema sofisticado de reconhecimento e ataque a agentes invasores ao nosso organismo. Isso tudo é a função normal. Quando nós temos uma infecção de dente, vocês já perceberam que fica inflamada aquela região. Fica vermelho, fica quente e os linfócitos daquela área proliferam, montando uma resposta de defesa. Tudo isso é normal. Entretanto, de vez em quando, ocorre uma doença. Uma doença chamada linfoma, que é o câncer linfático. Nessa imagem, vocês podem ver que o sistema linfático está espalhado pelo corpo e ele é constituído de canais. Nós temos alguns canais aqui ao longo dos braços, você pode observar, ao longo das pernas, que drenam para estruturas, pequenos nódulos, nós chamamos de linfonodos ou gânglios linfáticos. Existe um acúmulo grande de linfonodos nas regiões das axilas, na região do pescoço, na região do mediastino, na região do retroperitônio e nas virilhas. O sistema linfático, portanto, está espalhado pelo corpo. Isso é uma imagem de um gânglio linfático ou linfonodo. Então, a linfa entra no gânglio linfático, ela entra por aqui e essa região central é lotada de linfócitos. E os linfócitos entram em contato com essas substâncias que estão chegando pela linfa. E aí é que eles reconhecem as bactérias, os vírus, os fungos e que reagem contra as infecções. Mas, de vez em quando, acontece uma doença dos linfócitos que habitam os gânglios linfáticos. E esse câncer linfático nós chamamos de linfoma. Então, os linfomas é um câncer ou uma doença do sistema linfático, em que há um descontrole da proliferação dos linfócitos. Os gânglios linfáticos aumentam sem motivo, sem nenhuma infecção para reagir. E, ao contrário dos gânglios de uma infecção, em que os gânglios são dolorosos, vermelho e quente, o gânglio que a gente suspeita de linfoma é um gânglio, em geral, indolor. É uma borrachinha, tem uma consistência borrachosa e indolor. E, na verdade, pode acometer outros órgãos, além dos gânglios linfáticos, que nós chamamos de linfoma extraganglionar. Então, o mais comum são os linfomas dos gânglios linfáticos, mas, muitas vezes, pode acontecer em outros órgãos, como ossos, pulmões, medula óssea, cérebro, etc. Então, quais são os sintomas do linfoma? O sintoma mais comum é o aumento dos linfonodos sem motivo aparente, sem nenhuma infecção aparente. Em casos avançados, as pessoas podem até ter suores à noite, podem perder peso, podem se sentir cansadas, sem energia. Pode haver o aumento do baço, do fígado, pode existir anemia, em fases também avançadas. Ou então, você pode ter uma dor em determinado local, por exemplo, uma dor óssea, ou uma dor no abdômen, em função do crescimento desse linfoma nessa região. Nesse momento, é bom a gente dizer que a gente não sabe bem a causa do linfoma. Nós não identificamos uma causa para a grande maioria dos casos. É simplesmente uma mutação, uma alteração do linfócito que fica descontrolado. Existe um pequeno aumento, um aumento no risco de linfoma nas pessoas que têm imunidade baixa. Pessoas que fizeram transplante de órgãos, pessoas com AIDS. Esse estado de imunodeficiência aumenta o risco de linfoma. Mas, na grande maioria dos casos, nós não identificamos uma causa. Então, nessa foto, nós podemos ver uma pessoa com aumento em dolor dos gânglios, da axila e da região do pescoço, que é um sintoma habitual do linfoma. Aqui, só para ilustrar que a febre, sem uma evidência de infecção, pode ser um sintoma de linfoma. Outro sintoma que pode ocorrer é a coceira, que eu não mencionei anteriormente. Também é possível esse sintoma. E nós chamamos esses três sintomas de sintomas B. Os médicos, sempre que estão entrevistando uma pessoa com linfoma, vão perguntar se a pessoa tem suor à noite, se tem perda de peso e se tem febre. Isso dá uma conotação de que a doença está mais avançada. Então, nós chamamos de sintoma B. Então, como que é feito o diagnóstico do linfoma, uma vez suspeito? O diagnóstico exige uma biópsia. O que é uma biópsia? Nós fazemos um pequeno corte e retiramos o gânglio acometido ou tecido em que nós estamos suspeitando. Às vezes pode ser na pele, pode ser do osso, em qualquer lugar. Mas nós devemos retirar esse tecido para uma análise. E a análise é feita no que nós chamamos de exame anatomopatológico. Então, esse material que é retirado, ele é embebido em formol. Nós cortamos em fatias muito finas. Colocamos nas lâminas de vidro, coramos com alguns corantes, entre eles a hematoxilina e usina, e olhamos no microscópio. Então, aqui vocês têm só uma ilustração das pessoas olhando no microscópio uma amostra do tecido. Então, nós temos a biópsia e o exame anatomopatológico. E esse é o tipo de imagem que o patologista observa ao microscópio. Então, realmente, de acordo com o padrão dessas células, para nós parece bastante atípico, mas para uma pessoa muito treinada e altamente especializada, que é o ideal, nós precisamos de uma pessoa muito especializada em onco-hematologia para poder fazer o diagnóstico de linfoma na nossa biópsia e fazer também o que nós chamamos de classificação. Porque, como vocês vão ver mais para frente, existem muitos tipos de linfoma. Então, além de olhar no microscópio, os patologistas utilizam uma técnica sofisticada de colorações especiais chamada imuno-estoquímica, na qual utilizamos anticorpos monoclonais que reconhecem estruturas na superfície das células, dando uma coloração especial. Isso é fundamental no processo, tanto de diagnóstico, como de classificação, para a gente saber exatamente qual subtipo de linfoma esse indivíduo apresenta. Então, aqui vocês podem ver uma imagem, em marronzinho aqui, essas pequenas imagens arredondadas marrons são uma positividade para o CD20, que é um marcador. Então, com esse tipo de imagem, só para vocês terem uma ideia, é que o especialista vai classificar o linfoma utilizando vários marcadores na imuno-estoquímica. Então, uma vez que nós suspeitamos de linfoma, nós fizemos a biópsia, tivemos o diagnóstico do linfoma com seu subtipo, com a classificação, nós procedemos agora para o estadiamento. E o que é o estadiamento? O estadiamento é uma série de exames que são realizados no paciente para entender a extensão do linfoma. Quanto linfoma essa pessoa está tendo no momento? Qual que é a extensão da doença? Qual o estadiamento do paciente? Isso vai ser importante para o planejamento do tratamento. Então, nós estadiamos o linfoma em estádio 1, quando apenas uma cadeia ganglionária está afetada. Nesse diapositivo, aqui o estádio 1, está escrito em inglês, stage 1, aqui está representado uma área ganglionar na região do pescoço. Poderia ser uma área ganglionar na região da axila. Então, é só uma área ganglionar. Nesse outro bonequinho, nós temos duas áreas ganglionárias, representadas o mediastino e a região do pescoço. Todos acima do diafragma. O diafragma é o músculo que passa aqui, no meio do organismo. Então, quando a doença está toda acima do diafragma, pegando duas regiões ganglionárias, nós chamamos de estadio 2. Nesse terceiro bonequinho, nós temos aqui o acometimento do pescoço, da axila, mas também abaixo do diafragma, no abdômen. No retroperitônio e na região da virilha, na região ilíaca. Então, aqui é o estadio 3, o estadio mais avançado do linfoma. E aqui é o estadio 4, onde além das áreas ganglionárias, nós temos acometimento do fígado, que está pintadinho aqui, e a medula óssea, que é dentro do osso. Os ossos, a medula do osso, o miolo do osso está afetado, o fígado está afetado, ou pulmão. Isso seria o estadio 4. Então, nós vamos do estadio 1 até o estadio 4. Se ele que está de 1, é mais inicial, obviamente. Então, como a gente faz o estadiamento? É importante que o médico examine o paciente. Aqui nessa foto, nós temos um médico examinando o pescoço do paciente e ele vai palpar, portanto, esses gânglios aumentados. Se ele palpar gânglios aumentados também na região da virilha, nós já sabemos que é pelo menos o estadio 3, que tem doença acima do diafragma e abaixo do diafragma. Nós fazemos exames de sangue também no estadiamento. Hemograma, exames bioquímicos, nós solicitamos sorologias, se o paciente tem hepatite, se tem HIV, a desidrogenase lática, que é um marcador importante do linfoma, beta-2-microglobulina, nós checamos o cálcio, a função renal, a função hepática, tudo isso para saber o estadiamento e vai ser importante no planejamento do tratamento. Nós fazemos também exames de imagem. Nós temos o raio-x de tórax, que dá para ver, de certa forma, alterações do mediastino e do pulmão, mas mais recentemente nós preferimos, temos uma imagem melhor, com a tomografia computadorizada. Então aqui é um paciente entrando numa máquina de tomografia. E aqui nós vemos, portanto, o que é visto na tomografia. Aqui nós temos mostrado um grande gânglio na região axilar direita do paciente. Vocês veem aqui que tem essa massa cinza aqui, que não tem do outro lado. Aqui está a axila esquerda normal e aqui a axila direita com esse grande massa ganglionar. Isso é uma imagem típica da tomografia. Nessa outra imagem, é claro que nós conhecemos bem a anatomia normal, acreditem em mim, aqui existem muitos gânglios aumentados. Nessa região que eu estou marcando com o mouse, você pode ver que são múltiplos gânglios aumentados na região do mediastino. Aqui seria a horta, então aqui seria normal, mas essas massas cinzas nessa região são gânglios no mediastino. Aqui, para ilustrar, como eu disse, o linfoma pode acometer o cérebro algumas vezes. E aqui temos uma ressonância magnética mostrando o acometimento do linfoma no cérebro. E nessa outra imagem, nós temos um PET-CT. O PET-CT é um exame mais moderno, bastante útil. E ele combina a tomografia, então aqui no meio nós temos a tomografia, nós vemos aqui uma grande massa cinzenta nessa região do mediastino. Isso é a tomografia. Aqui nós temos a imagem do PET, e está em amarelo aqui umas áreas que estão captando a glicose marcada com flúor radioativo. Então nós vemos uma captação em amarelo aqui e vemos também essa grande massa na tomografia. E esse PET-CT, ele une as imagens, sobrepõe as imagens. E nós vemos que essas imagens amarelas estão vindo da massa mediastinal. Então nós vemos tanto a anatomia, como nós vemos também a captação, a atividade metabólica da doença. Quão viva está essa lesão. Então o PET-CT hoje é muito utilizado no estadiamento do linfoma, de maneira geral, que permite um adequado estadiamento e é importante também ao término do tratamento para avaliar a eficácia do tratamento. Como o linfoma, em geral, está espalhado e ele tem uma predileção muito grande para ir para dentro da medula óssea, que é a fábrica das células do sangue, a medula óssea é a região do corpo, dentro dos ossos, responsável pela fabricação dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E o linfoma, como é do sistema linfático, tem uma íntima relação com a medula óssea, pode acometer a medula óssea. Então no processo de estadiamento, nós também precisamos ter uma amostragem, uma biópsia da medula óssea, que é o que está mostrado aqui, um médico fazendo uma biópsia de medula óssea na crista ilíaca do paciente. Estamos tirando um fragmento ósseo para olhar também no microscópio e saber se o linfoma está na medula, o que colocaria o paciente no estadio 4. Em alguns casos especiais, isso não é para todos os linfomas, em alguns casos selecionados, nós precisamos também analisar o líquor. O líquor é a substância, um líquido que tem em volta da espinha. E aqui nós temos então uma agulha entrando no líquor. Então em alguns casos selecionados, tipo que o médico vai saber qual é, nós precisamos analisar o líquor para saber se o linfoma está no líquor. Em alguns casos o linfoma tem essa predileção. Eu estou mostrando para vocês todos os exames necessários para o estadiamento. O exame físico, exames de sangue, tomografia, o PET-CT, a medula óssea e às vezes o exame de líquor. Como eu disse, linfoma não é uma doença só. Então vocês que acabaram de ser diagnosticados com linfoma, a maioria, ou familiares, estão preocupados, vão observar que existem muitos tipos de linfoma. Existem mais de 60 tipos de linfoma. E a classificação dos linfomas está sempre mudando. Nós estamos sempre aprendendo mais sobre os linfomas e fazendo reuniões de especialistas, identificando novos subgrupos de linfoma. Mas a gente divide de maneira geral em dois grandes grupos chamados linfomas de Hodgkin e linfomas não Hodgkin. Sendo que o nosso tema hoje é linfomas não Hodgkin. E Hodgkin, na verdade, é o nome de um patologista, um médico aí que em 1800 e tanto identificou os primeiros casos de linfoma e fez as primeiras biópsias. Então ficou esse nome consagrado em homenagem a esse médico. E os linfomas não Hodgkin é o tema da nossa apresentação. Então os linfomas não Hodgkin podem originar-se tanto do linfócito B ou do linfócito T, gerando um linfoma B ou um linfoma de células T. E isso é muito importante. Os linfomas de célula B são mais frequentes, tipo 80% dos linfomas não Hodgkin são linfomas de células B. E nós temos os marcadores na imuno-estoquímica, que você já sabe o que é, são marcadores que nós usamos com colorações especiais. Então nós identificamos o CD20, o CD22, o CD19. Essa é uma nomenclatura técnica que permite que o patologista identifique se esse é um linfoma B ou esse é um linfoma T. E isso é importante para o tratamento, como vocês verão. Então os linfomas não Hodgkin, a gente faz uma outra divisão. E aqui eu estou apresentando uma divisão meio simples para vocês. Os linfomas indolentes e os linfomas mais agressivos. Existem alguns linfomas que crescem muito lentamente, ao longo de anos, meses. Às vezes eles somem sozinhos e voltam. O paciente conta, ah, isso aqui está há dois anos aqui, a minha esposa viu há vários anos, até fiz uma biópsia. Isso é uma história de linfoma indolente. O linfoma agressivo é um que cresce rapidamente em pouco tempo. E tem alguns linfomas em áreas especiais, que nós temos uma abordagem especial. Linfomas do cérebro, linfomas de testículo, linfomas de pele, de ossos. O linfoma é um grande conjunto de doenças e tem essas localizações também com abordagem um pouquinho especial. Como eu disse, então, o linfoma indolente cresce lentamente, ao longo de anos. Os subtipos mais comuns são, é o linfoma folicular. Então o linfoma não Hodgkin folicular é um grande número de linfomas. Existe o linfoma linfocítico de pequenas células e um outro chamado linfoma da zona marginal. Para vocês terem uma ideia da sofisticação, da classificação, quando vocês estiverem conversando com seus médicos para entenderem direitinho qual linfoma vocês têm, sem que perguntar se é Hodgkin, se é não Hodgkin, se é de células B, se é de células T, se é indolente, se é agressivo, se é folicular, tudo isso para vocês terem uma boa noção da doença com mais profundidade. Então aqui só para mostrar a biópsia, é um pouquinho complexo isso aqui, para mostrar que o linfoma folicular vem dessa área, dessa área do centro do folículo linfóide. O linfoma folicular é bem frequente. Aqui só para ilustrar que o linfoma da zona marginal, ele se origina de linfócitos dessa área. Isso aqui são fotografias de biópsias. E o linfoma da zona marginal são linfócitos dessa região específica do gânglio linfático. E qual que é o tratamento dos linfomas indolentes? As opções de tratamento para esse linfoma variam muito. E temos que levar em consideração vários aspectos para decidir qual o melhor tratamento. Por exemplo, é possível fazer apenas observação. Então a pessoa mais idosa, que tem outras doenças, que tem o linfoma meio espalhadinho pelo corpo, um linfoma folicular avançado, com pouco volume de doença, às vezes nós acompanhamos sem tratamento. Isso é perfeitamente possível. E o seu médico vai poder definir se essa é uma boa estratégia para o seu linfoma folicular. Às vezes nós podemos lançar a mão de radioterapia para combater uma área do linfoma. Nós podemos fazer quimioterapia oral. Nós podemos fazer quimioterapia na veia, com combinações de drogas. Nós podemos utilizar, e hoje está sendo cada vez mais utilizado, anticorpos monoclonais que não são quimioterápicos. São moléculas feitas em laboratório para destruir especificamente células do linfoma. E no caso do linfoma folicular existe o rituximab, que é um anticorpo monoclonal feito em laboratório que destrói o linfoma folicular de uma maneira mais específica, reconhecendo uma molécula na superfície do linfócito doente chamado CD20. Então nós temos a opção de usar também o rituximab junto com o quimio ou isoladamente para tratar o linfoma folicular. E casos muito especiais, muito selecionados, até transplante de medula óssea pode ser utilizado no tratamento. Então o linfoma folicular tem a opção de tratamento, desde não se fazer nada, acompanhar o paciente, até tratamentos leves, até tratamentos mais intensos e até algumas vezes transplante de medula óssea. Os pacientes com essa doença em geral são acompanhados por muitos anos pelos seus médicos. Já os linfomas agressivos, para vocês terem ideia, eles crescem em meses. Tem uns que crescem em semanas. E os muito agressivos, tipo linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico, podem aumentar de tamanho em poucos dias. Então são linfomas muito diferentes do linfoma folicular. Esses crescem de uma maneira muito mais rápida. Aqui nós temos uma fotografia de uma biópsia de um linfoma difuso de grandes células, que também é um dos mais comuns. Isso é 30% de todos os linfomas, são linfomas difusos de grandes células B. É um grupo grande aqui no Brasil e em vários outros países. Aqui é uma fotografia do linfoma de Burkitt, que é um linfoma hiperagressivo, que é muito comum na África, é muito comum aqui no Brasil, está relacionado com HIV e é um dos que cresce mais rápido. Como é que nós tratamos os linfomas agressivos? Quando a pessoa já está com o estadio avançado, com várias áreas comprometidas, nós fazemos quimioterapia, em geral seis a oito ciclos. Existem alguns protocolos. O seu médico vai escolher para você o protocolo ideal. Mas é muito comum um protocolo chamado SHOP. SHOP são as iniciais de quatro drogas, ciclofosfamida, hidroxidoxorubicina, oncovim e prednisona. Então SHOP é uma químio já desenvolvida desde os anos 80 e muito utilizada no tratamento dos linfomas agressivos, principalmente os difusos de grandes células. E mais recentemente, alguns estudos mostraram que a colocação do rituximab junto com a quimioterapia, o rituximab é um anticorpo, não é químio, então o protocolo SHOP junto com o rituximab, fazendo o acrônimo RSHOP, tem sido muito utilizado e foi um avanço recente no tratamento dos linfomas difusos de grandes células, aumentando a chance de cura. Então são feitos de seis a oito ciclos. Nos estadios mais iniciais, estadio um ou dois, a gente pode fazer uma químio mais curta, às vezes utilizando radioterapia. Muitas vezes, principalmente quando há recidiva dos linfomas, nós podemos fazer até transplante de medula óssea. Então agora eu vou falar para vocês alguns conceitos básicos do tratamento e efeitos colaterais, porque todo mundo sabe que a quimioterapia e a radioterapia tem fama de terem muitos efeitos colaterais. Nós vamos falar um pouquinho o que pode acontecer com uma pessoa que está iniciando o tratamento. Então a quimioterapia são drogas que matam as células cancerosas, interferem no DNA ou na membrana. Existem várias combinações. Nós fazemos a um remédio só ou combinações. Pode ser usado oral ou endovenoso. Os efeitos colaterais potenciais são náusea, vômito, diarreia. Estão cada vez melhores. Nossos remédios para evitar náusea e vômito evoluíram muito nos últimos anos. As pessoas hoje, dá para receber a quimioterapia com mínimo de náusea e vômito. Não é para ter náusea e vômito com os recursos que nós dispomos hoje em 2000. Pode dar um pouco de cansaço. Nós podemos ter alterações do hemograma, porque a quimio também interfere com a medula óssea e com a fábrica de glóbulos vermelhos, glóbulos blancos e plaquetas. Então os médicos vão estar fazendo hemogramas sempre antes de cada quimio. Nós podemos ter alterações nos nervos. Nem todo mundo tem, mas algumas pessoas podem ter neuropatia. Dependendo da quimioterapia, pode haver a queda de cabelo. Pode haver uma inflamação da mucosa oral, na mucosite. E inapetência. A radioterapia é um tratamento localizado. A quimioterapia age no corpo todo. Tanto por via oral ou por via endovenosa. E a radioterapia em geral, a gente está mirando uma determinada área do corpo. E o efeito colateral depende de qual área vai ser irradiada. Porque vai, de certa forma, irradiar um pouco os tecidos vizinhos. E os efeitos colaterais também dependem da área irradiada. Por exemplo, pode haver uma irritação da pele, pode alterar os cabelos, pode causar mucosite. Dependendo da área que está recebendo a radiação. E mais uma vez, os anticorpos monoclonais. Eu mencionei o rituximab, que é um anticorpo anti-CD20. Então, na biópsia, nós fazemos a pesquisa do CD20. E em sendo positivo, o rituximab pode ser utilizado. E pode ser usado sozinho ou em combinação com quimioterapia. E os efeitos colaterais são mais na hora da infusão. Na hora que a pessoa está recebendo, nós damos antialérgicos. Porque pode haver algumas reações alérgicas à infusão do rituximab. O que exige uma série de antialérgicos. Uma outra coisa importante é que os pacientes, uma vez terminado o tratamento do linfoma, necessitam de acompanhamento para os seus médicos. O acompanhamento é feito por anos. Com exames de imagem, exames laboratoriais. Exame clínico, consultas. Isso ao longo de vários anos. Então, quais são as conclusões dessa nossa apresentação? Que o linfoma non-Hodgkin é um câncer linfático. Existem muitos tipos distintos. O diagnóstico deve ser feito com biópsia. É muito importante a classificação do linfoma para saber qual subtipo nós estamos lidando. É importante um adequado estadiamento. E tudo isso determina o tratamento. Os tratamentos dos linfomas são bastante eficazes. Mais eficazes do que muitos outros cânceres que nós tratamos. Os efeitos colaterais são relevantes, mas são contornáveis. Nós conseguimos levar o paciente ao longo desse tratamento. E está havendo grandes avanços no horizonte. Nós temos pesquisa nas ciências básicas, entendendo o mecanismo do linfoma e pesquisa clínica. E o cenário é favorável no tratamento dos linfomas. Então, agradeço a audiência. Espero que tenha sido útil para vocês. É muito importante hoje no tratamento dos linfomas que as pessoas entendam para poder fazer as perguntas adequadas, para participarem adequadamente do tratamento. A Abrale tem feito um trabalho muito importante, muito útil na divulgação das informações. E qualquer dúvida, estamos à disposição no site da Abrale para responder dúvidas que possam surgir. Espero que tenha sido útil. Espero que o tratamento tenha todo sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.